Quem vê a Solemara sorridente nem imagina que ela já passou por sete cirurgias. Ela recebeu o diagnóstico de câncer no colo do útero há três anos. Depois que eu comecei a sentir os sinais, eu fui na ginecologista de novo, como de rotina, não tinha dado nada. No ano seguinte, eu fui novamente à ginecologista com o mesmo problema ainda, e ficou mais intenso, né? Sangramento ficou mais intenso, então foi que ela acolheu para a biópsia, né? Quando ela falou para mim que já seria uma biópsia, dali eu já meio que já entendi que não era uma coisa tão simples o que estava acontecendo. De Parintins, Solemara veio se tratar em Manaus. Eu estive aqui no Lar das Marias, né? É uma casa de apoio que a gente... Aqui é uma mão na roda um pouco para a gente facilitar o tratamento, sendo que é próximo também do SECOM e tem todo o amparo, né? Assim como Solemara, Aldinora também foi diagnosticada com a doença. Fiz uma tomografia, só que sem imagem, só com laudo, a tomografia suspeitou de problema da penicite, né? E aí eu fui examinada por uma equipe de cirurgião, eles avaliaram lá e, de acordo com os sintomas que eu estava sentindo, decidiram me operar porque eles achavam que eu estava tendo uma crise de apendicite. E aí eles operaram, foi graças a Deus, foi o erro mais acertado da minha vida. Porque quando eles abriram lá, a minha pênis estava normal, tudo certo, mas aí o câncer estava na minha barriga toda, eles viram a olho nu o câncer. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que o Amazonas deve ter mais 15 mil casos de câncer entre 2023 e 2025. O Estado pode chegar ao número de 5.450 doentes por ano durante este período. Para todo o Brasil, a estimativa é de um cenário de 704 mil casos da doença anualmente. É importante lembrar como se prevenir da doença através de pequenos hábitos como não fumar, adotar uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar atividades físicas, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, evitar o consumo de carne processada e evitar a exposição ao sol entre 10 e 16 horas. Este especialista explica a importância do apoio aos pacientes diagnosticados com a doença para passar pelo tratamento. Quando o paciente recebe o diagnóstico, ele pensa, recebi minha certeza de morte. Então, é algo muito pesado e doloroso para ele. Então, o nosso papel é acolher e capacitar essa pessoa através das ferramentas emocionais, através da terapia, que lá a gente faz rodas de conversa, dinâmica, arte-terapia. Então, é mostrar para ele que, em meio a esse processo de dor e de sofrimento, ele pode ressignificar a vida dele e, às vezes, se reencontrar. A ida ao médico regularmente é importante para o diagnóstico precoce da doença, aumentando as chances de cura e de tratamentos menos agressivos.